Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula e essa é a aula onde nós vamos dar continuidade à nossa playlist de exercícios sobre modelagem de dados. Então, hoje nós vamos ver o exercício 2. Nós já vimos nas aulas anteriores o exercício 1, dividido em 4 aulas. E agora nós vamos ver o exercício 2, que é o exercício de farmácia. Só para relembrar, então a gente começou com os exercícios mais básicos, mais tranquilos. Mostrei para vocês algumas técnicas de modelagem de dados ali que você pode aplicar para você garantir a estruturação correta do seu banco. E agora nós vamos ver mais um exemplo e eu vou passar para vocês mais algumas técnicas que eu uso para estruturação de banco de dados, tá bom? Então vamos lá, vamos começar fazendo a leitura. Então o nosso exercício é sobre uma farmácia que precisa de um sistema para gerenciar as suas vendas. Então a leitura vai ser o seguinte, ó. O sistema deve permitir gerenciar as vendas realizadas e também dados de fornecedores, como preços dos remédios fornecidos por eles. Deve permitir registrar os dados dos remédios disponíveis como o nome, descrição, bula, valor e quantidade de unidades no estoque. Deve armazenar os dados do cliente, como CPF e nome. O sistema deve permitir registrar todos os remédios vendidos para todos os clientes cadastrados no sistema. Deve ser registrado se o remédio possui uma receita ou não e a data da compra. E por último, deve armazenar também os dados dos fornecedores, ou seja, quem fornece os medicamentos para esta farmácia, os NPJ, nome do fornecedor e quais remédios que ele fornece com os preços de cada fornecedor. Vamos utilizar o mesmo esquema que eu mostrei na aula anterior, no exercício anterior, que é você destacar aquilo que você acha que são as possíveis entidades aqui fazendo essa leitura. Então, olhando aqui, já tem algumas dicas. A gente tem aqui, deve permitir registrar os dados dos remédios disponíveis como o nome e descrição. Se eu tenho as características que eu preciso registrar de alguma coisa, então esse meu remédio aqui, ele é uma entidade. Então, em amarelo eu vou colocar as entidades e em rosa a gente vai ter os atributos. O que mais? Ele quer também a bula e o valor, o valor que é vendido esse remédio e a quantidade de unidades que existem disponíveis dentro do estoque. Deve armazenar os dados do cliente, como CPF e nome. Então, a gente tem aqui o cliente, CPF e nome. Então, o cliente, ele também vai ser uma entidade que vai comprar esses remédios nesse estabelecimento. O sistema deve permitir registrar todos os remédios vendidos para todos os clientes cadastrados no sistema. Então, a gente acaba já vendo aqui uma relação entre o cliente com o remédio. Então, ele precisa gravar essa ligação, essas duas relações do cliente com o remédio. Deve ser registrado se o remédio possui uma receita ou não. Então, aqui a gente tem um campinho que vai ser um ou zero, sim ou não, e também a data da compra. Deve armazenar os dados dos fornecedores, ou seja, quem fornece os medicamentos. Então, precisa guardar do fornecedor. Então, se a gente precisa guardar informações do fornecedor, o fornecedor, ele vai ser também aqui uma entidade. Precisamos guardar aqui o CNPJ e o nome desse fornecedor. E também quais remédios que ele fornece, com os preços, né? Aqui também, ó, o preço de cada fornecedor. Então, assim, olhando aqui de cara, eu acredito que, né, eu já sei como que vai ficar isso aqui no final, mas olhando aqui, fazendo essa leitura, dá a entender que nós temos aí até três entidades, né? Que é o remédio, o cliente e o fornecedor. Bom, vamos lá, então, no nosso diagrama, no nosso BR modelo, para começar a montar esse diagrama. Com esse exercício, eu quero mostrar para vocês uma técnica que eu utilizo. Para isso, eu preciso mostrar primeiro a forma errada de se fazer, para poder aplicar a forma correta de se fazer. Então, fazendo a leitura lá, o que a gente tem, né? A gente tem aqui o cliente, a gente tem o remédio, né, que esse cliente vai comprar e a gente tem o fornecedor. Então, a gente vai ter as chaves primárias, que são obrigatórias. Eu vou chamar de ID cliente, ID remédio e ID fornecedor. O que mais eu preciso guardar do cliente? O nome e o CPF. E do remédio? Eu preciso da bula, que nada mais é do que um campo do tipo descrição, né? O tipo string. O nome desse remédio. O valor desse remédio. Valor unitário, né? Então, aqui eu não estou falando o valor total de uma venda, mas o valor unitário desse remédio. E a quantidade total que existe no estoque. Aqui eu vou chamar de quantidade. Em fornecedor, o que a gente tem que colocar aqui? O nome. Então, o nome da fábrica, o nome da empresa, enfim. E o CNPJ. Legal, agora que a gente fez isso, como que a gente vai conectar tudo? Então, a gente não tem um cliente que vai até a farmácia para fazer uma compra de um remédio? Então, a gente pode ligar o cliente com o remédio. Então, o cliente, vamos pegar aqui, usando a técnica que eu mostrei no exercício anterior, né? A gente pega uma unidade desse cliente. Esse cliente. Então, eu não vou falar o cliente, ele... Vamos colocar um print aqui, para você entender melhor. Então, novamente. Eu não vou falar o cliente pode comprar quantos remédios. Vamos pegar uma unidade. Então, vamos falar que o seu João, que está cadastrado aqui dentro, ele pode comprar quantos remédios nessa farmácia? Pelo menos um, né? De um a muitos. Agora, esse remédio aqui, vamos pensar do dipirona, do paracetamol, todos os remédios que estão cadastrados. Se eu pegar uma unidade, por exemplo, o dipirona, ele pode ser vendido para quantas pessoas pensando que a gente tem um estoque aqui, né? A quantidade aqui de estoque. Então, esse remédio, esse dipirona, pode ser vendido ali para muitos clientes. Então, a gente tem um relacionamento muitos para muitos. E muitos para muitos, a gente acaba tendo aqui uma entidade associativa. Então, aqui a gente pode até chamar isso de venda. Então, olha só. Então, o cliente, né? Ele vai comprar os remédios e os remédios serão vendidos para esse cliente. Para muitos clientes. Beleza. E o fornecedor? Com quem que eu vou ligar o fornecedor? Com o remédio, né? Então, esse fornecedor, ele vai vender, né? Vai ter ali uma tabelinha de preços dos seus remédios. Então, um fornecedor, a fábrica A, por exemplo, ela vai poder ter muitos remédios para disponibilizar. Agora, esse remédio, por exemplo, o dipirona, ele pode ser também disponibilizado, vendido por vários fornecedores. Então, a gente tem aqui também um relacionamento N para N que vai se tornar uma entidade associativa. Legal. Agora, a gente consegue colocar os campos que faltaram, concorda? A gente não tem que colocar o preço que o fornecedor vende os seus remédios. Eu não tenho como colocar esse preço aqui. Porque aqui eu já tenho um preço, ó. Eu tenho o valor. Esse valor aqui é o valor que a farmácia vende nesse remédio. Mas o valor que ela comprou do fornecedor, o valor do produto do fornecedor, tem que estar em outro lugar. Não vai estar aqui, porque aqui eu vou ter os dados apenas do fornecedor. Então, aqui é o lugar ideal para a gente colocar isso. E os outros atributos que faltaram, né? O atributo data da venda, a quantidade vendida e se possui, se essa receita, esse remédio possui receita ou não. Será que seria correto a gente colocar aqui um campo chamado possui receita? Por mais que a gente está falando do remédio, aqui a gente está falando do remédio que vai ser vendido para o cliente. Se esse cliente, ele apresentou uma receita para poder comprar esse remédio. Então, esse possui receita, não faz sentido ser colocado aqui. Aqui a gente vai cadastrar apenas a lista de remédios disponíveis. Pensa assim, tudo que está no estoque vai ser armazenado aqui. Então, não faz sentido eu colocar aqui se o cliente possui a receita ou não. Então, esse carinha, ele vai vir aqui, ó, na venda. O que mais? A quantidade total de remédios vendidos, você também consegue colocar aqui, ó. E por último, a data da venda. Então, olha só. Batendo o olho assim, parece que está tudo certo, né? O cliente, ele compra aqui, faz uma... É realizada uma venda, né? Entre essa... Uma transação entre esse cliente e esse remédio. Então, o cliente, ele compra o remédio. E esse remédio, ele pode ter vindo ali de um preço, né? É disponibilizado ali de um fornecedor. E esse remédio é disponibilizado na venda. E aqui a gente tem os valores, os atributos aqui do remédio, a data da venda. Olhando assim, parece tudo certo. Mas eu vou mostrar para você que há um problema aqui. E eu vou te mostrar o porquê. Bom, como eu já falei na outra aula, eu sempre vou utilizar as técnicas que eu uso para garantir que a gente tenha um banco de dados bem estruturado, para não ter problemas lá na frente. Então, como que isso vai ficar? Você vai abrir uma planilha. Para quem não viu ainda. O que eu faço aqui? Aqui no título, você vai colocar o nome das suas entidades criadas, até aquelas que foram geradas ali. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro. A gente tem cinco entidades criadas. Então, você vai colocar o nome dessas entidades no título. E as colunas aqui serão os nomes dos atributos. E você vai preencher ali com valores aleatórios, conforme a sua criatividade. Em vermelho, a gente tem as chaves estrangeiras. Como que eu sei onde eu coloco cada uma das chaves estrangeiras? Aí você vai precisar se lembrar da regra do mapeamento. Então, quando a gente tem um relacionamento 1 para N, nesse caso, eu não vou ter 1 para N. Eu vou ter apenas N para N. Eu tenho um N para N. N para N, a gente gera uma nova tabela com as duas chaves. A chave de cliente e a chave de remédio, você coloca aqui. Aqui, a mesma coisa. A gente tem N para N. Então, a chave de remédio e a chave de fornecedor vem para essa tabela aqui. Então, é o que eu fiz aqui na planilha. Eu chamei de produto fornecedor e venda. Então, olha só. Aqui a gente tem o produto fornecedor e aqui a venda. E aí você preenche, né? Coloca as chaves aqui. Estão relacionadas e coloque em vermelho para você saber que são chaves estrangeiras. A gente tem o produto fornecedor.